A Polícia Civil de Santo Isabel do Ivaí conseguiu prender na manhã de hoje dois homens acusados de praticarem tráfico de drogas na cidade. Com eles, os policiais apreenderam dois celulares, uma quantidade de entorpecente e também essa quantidade de dinheiro que você vai vendo na imagem. Eu conversei com o delegado Gilson Matos, que é responsável pela delegacia de Santo Isabel, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Hoje pela manhã, a equipe de policiais civis realizou a prisão em flagrante de um traficante de 35 anos e a condução de um indivíduo de 33 anos pelo artigo 28 da Lei de Drogas. A equipe de posse das informações de que nesse endereço já havia um intenso comércio de drogas realizou diligências ininterruptas para constatar essa prática ilícita. A partir dessas informações, os policiais civis registraram toda a mercância e em seguida realizou a prisão em flagrante desse indivíduo. Na residência dele foi encontrado mais de 160 bursas de cocaína, pequenos papelosos de plástico e diversas cedas de dinheiro. A partir da prisão em flagrante, o indivíduo foi encaminhado à delegacia e já está à disposição do Poder Judiciário e da Polícia Civil no Depende-Ruanda. Ainda na manhã desta quinta-feira, policiais civis da cidade de Santo Isabel do Ivaí conseguiram também prender um homem que estava foragido da Justiça. Emmanuel Oliveira Reis da Cruz é acusado de ter cometido um homicídio na cidade no dia 5 de agosto, que vitimou Lucas dos Santos Miranda. Na ocasião, a vítima estava andando na rua quando foi atingida por 10 disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito. A polícia começou a reunir pistas e indícios de onde ele estaria e na manhã de hoje chegou à conclusão de que ele estaria na cidade de Maringá. Com o apoio da 9ª Subdivisão Policial, os policiais foram até o local e conseguiram prender ele, que agora está à disposição da Justiça. Os policiais civis no dia de homicídio realizaram intensas diligências na busca de quem teria sido o autor. Daí, a partir de diligências, de colheitas de elementos informativos, de denúncias 181, denúncias anônimas e de oitivos de testemunhas, chegamos no nome de Emmanuel Reis. A partir daí, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão dele, que foi deferida e, em seguida, cumprida. Porém, o indivíduo se encontrava foragido. No dia de hoje, dia 28, a partir de diligências, os policiais tomaram conhecimento de que ele estaria em Maringá. A partir daí, foi feito o contato com a equipe da Nuna SDP e é efetuada a prisão desse indivíduo. A partir de agora, o indivíduo vai ser ouvido e encaminhado à cadeia pública para os devidos fins. Tchau!